Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra, peleja por você Levante os seus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os seus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal Não morrerem, enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerem, enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou